E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xistu E bom, esse videozinho rapidinho aqui é só pra mostrar aqui pra vocês um pouquinho Do jogo chamado Crush Online, né? Esse jogo ele é um MMORPG com uma jogabilidade de um jogo de MOBA, cara E assim, eu achei que nunca iria acontecer, né? Nunca iria ter um jogo desse tipo, mas realmente acabou existindo, né? Porque assim, eu sempre fiquei pensando, né? Falei, cara, já existe aí vários jogos de MOBA, bastante jogos MMORPG, né? Por que que nenhuma empresa vira e cria, sei lá, um MMORPG com um jogo de MOBA pra ver no que vai dar, né? Obviamente eu até cheguei a pensar em vários outros detalhes, né? A respeito sobre esse conceito de jogo e tal Mas esse jogo aqui, ele traz justamente isso, né? É um MMORPG aí com uma jogabilidade de MOBA Então, ou seja, como ele tem a jogabilidade de um jogo de MOBA Então, obviamente, ele é um MMORPG com foco bastante aí no PVP, né? Principalmente, né? E vocês podem ver, ele é um joguinho aí Por mais que o gráfico dele é meio simplesinho e coisa e tal, né? Mas ele é um joguinho, se você quiser jogar no full, você precisa ter sim, né? E uma placa de vídeo boa Mas também, galera, o jogo ele tá meio lagado, tá? Porque o servidor do jogo, ele é global, né? Ou seja, todo mundo pode jogar, enfim, tá em Open Beta E também o horário que eu tava jogando era o horário que tava muito cheio Então, assim, quando eu entrei no servidor, cara O nível de pessoas online nos dois servidores que tem lá Já tava, tipo, alto, saca? Então, também, o vídeo ficou meio lagado por causa disso aí, tá? Mas, e tanto que, tipo assim, no jogo, né? Quando eu fui na parte do tutorial lá Que eles ensinam a você abrir o mapa Pra ver o que tá acontecendo no mapa do jogo e tal Cara, praticamente quase o mapa inteiro, velho Quase o mapa inteiro tava em guerra, maluco Quase o mapa inteiro do jogo tava em guerra, velho Então, né? Vocês imaginam aí a quantidade de pessoas que tá jogando Aí você fala, pô, mas parece que não tem ninguém Fica, eu quase não vejo ninguém, coisa e tal É porque aquilo, né? Como eu comecei a jogar esse jogo, assim, por agora, né? Eu baixei ele aqui pra me ver como é que era E fazer um vídeo aqui pra vocês Como eu tô no início, obviamente, não tem tantas pessoas assim, né? Mas, obviamente, mais pra frente Vou encontrar bem mais players, né? Esse jogo, o Open Meta dele, segundo as fontes aí Que eu achei, tá? O Open Meta dele começou aí Foi no dia 6 de setembro, né? 6 desse mês E aquilo, né? Por isso, como eu comecei a jogar Agora, por isso que não parece que tá bem vazio Mas, na verdade, não tá vazio não Tá bem cheio Bastante cheio esse jogo aí Então, tá aí mais uma opção aí pra você, tá? Se caso você quiser conhecer algum jogo novo Coisa do tipo O jogo aí Que parece ser bem interessante aí, tá? Que é um MMORPG com uma jogabilidade de MOBA Aí que é o Crush Online, tá? Como eu falei aí pra vocês É um joguinho realmente bem interessante aí Mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá, galera? Sobre o Crush Online E também uma coisa que eu queria falar pra vocês aí Se caso você que acompanha o meu canal e gosta do canal Enfim, tá? Eu quero fazer, pedir aí humildemente pra vocês aí Isso se caso vocês quiserem Claro, né? Vocês deixarem aí nos comentários Com a hashtag, né? É escrito assim Salve Retro 2016 O que vai ser isso? É porque lá pra mais ou menos finalzinho do ano, tá? Eu tô planejando fazer aí Um vídeo assim De retrospectiva e coisa e tal Do meu canal e dos jogos Que eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal Coisa e tal E aquilo, né? Se caso você que acompanha o canal E quer aparecer, né? No finalzinho desse vídeo aí Que vai ter lá pro final do ano Deixa aí o seu salve aí Independente pra quem seja, cara Pode ser pra sua mãe, pra sua tia Ou papagaio Ou qualquer tipo de coisa aí Tá ligado? Sua guild Enfim Que aí no final do ano Quando eu soltar esse vídeo lá Pro finalzinho do ano, tá? Vai aparecer lá Toda a galera que pediu o salve, tá? E vai aparecer lá no finalzinho do vídeo Beleza? Então galera, é isso aí Valeu, falows E mais detalhes sobre o Crush Online aí Eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo aqui, beleza? Então é isso aí Valeu, falows E fui Tchau E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.